Olá, como vai? Tudo bem? Sou Manéco Araújo, artista plástico de Belo Horizonte e professor de pintura. Este quadro que vocês estão vendo aí, foi feito em uma live no Facebook. Então, eu só tenho uma prévia de como pintar vidro. E aí vocês assistem aí, vai estar no YouTube. E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês aí que me acompanham e que estão sempre aí juntos, aprendendo. E eu vou agora pintar uma maçã nesse quadro e vou fazer alguns detalhes. Só para brincar um pouco com o trabalho e poder ensinar vocês aí mais esse segmento aí, o segmento dessa pintura aí. Porque na live não dá para fazer tanta coisa, é muito rápido. Então, aqui, vocês aí que acompanham o canal, tem esse privilégio de poder acompanhar aí a finalização dessa obra. Então, se inscreve aí, né? A gente tem sempre novidades. E vamos aí. Obrigado. Vamos pintar uma maçã aqui. E essa maçã vai refletir aqui e aqui, tá? Primeira coisa, gente. Eu crio um círculo. Que é uma referência. Ok? Aqui é onde que vai ficar aquele cabo dela. Mas aqui, se a gente faz assim e assim, ó. E assim, tá? Tá? Usa o pincel. Tá com um pouquinho de diluente para me limpar só um pouco do meu esboço, né? Pegar o vermelho, vermelho China ou vermelho francês, né? Eu só vou fazer o formato dela agora. Eu vou jogar uma cor que chama Steel com branco, da cor fixe, tá? Aqui, gente, é um dos macetes da maçã que eu vou fazer o seguinte. A luz vem de lá, né? Do nosso lado direito para a esquerda. Então, eu vou aplicar essa parte aqui, ó. Iluminada, ó. Aqui vai ser o buraco da maçã. Com Steel. Eu peguei Steel novamente e joguei um pouquinho de verde. Um pouquinho de verde veronésia no Steel. Tá? Para escurecer um pouco. Ó. Misturou com um pouco de vermelho lá. Então, aqui eu tenho, ó. Um tom mais escuro. E aqui, claro. Isso é para dar uma sensação perfeita. De buraco, ó. Porque eu estou falando que a luz está pegando aqui, ó. Está descendo, ó. Depois eu vou, ó. De levinho. Até encontrar o centro. Na verdade, isso é o maço. Tá? Então, aqui eu tenho... Essa parte aqui, um pouco mais escura. Vocês podem usar a teia natural. Pode jogar vários toços para escurecer aqui, ó. Tá? Agora, eu vou pegar um vermelho francês. Posso misturar com um pouquinho de amarelo. Né? Ou só o vermelho francês. Nós temos essa parte, sim, ó. Que é tipo uma boca. Vocês estão vendo? Vocês vão entender o que é isso. Vermelho francês. Vocês vão fazer dessa forma. A pincelada, ó. Vermelho francês. Com um pouquinho de amarelo. Nesse sentido, ó. Tá? Vermelho francês. Amarelo. Ó. E aqui. Está indo lá para trás, ó. Tá, tá. Descoloca. Bem de levinho. É muito rápido a maçã. Ó. Vermelho francês. Agora, eu posso pegar o vermelho. China. Vermelho, China. Um pouquinho de verde. E eu escureço um pouco mais o meu vermelho. Pode-se usar carminho. Pode-se usar lizarinho. Tá? Estou jogando um pouquinho de verde. Escurecer um pouco. Posso jogar azul escuro. Ó. Estou jogando azul escuro também aqui, ó. Que eu posso... Azul escuro ajuda a escurecer o vermelho, ó. Ou verde, ver si, também ajuda a escurecer o vermelho. Que eu preciso de ter sombra aqui embaixo, ó. Tá? Limpo o pincel. E vou criando a fusão das duas cores, ó. Vermelho, China. E as pinceladas sempre repicadas, ó. E aqui eu vou descendo. E aí eu já estou fazendo o formato dela. Amarelo. O vermelho francês. Ou só o vermelho francês. Eu vou forçando a cor, ó. Limpa. Eu faço aqui de novo. Eu enfatizo Essa parte aqui. Da boca, né? Ó. Limpa. Posso escurecer aqui um pouco, ó. Branco. Nessa parte aqui, eu vou colocar o brilho. Branco. Posso colocar um pouquinho de branco aqui. Alguns toques. É importante. Limpo o pincel. E esfumar-se um pouco. É lógico, depois que seca, a gente vem trabalhando mais ainda, tá? Vou pegar um pouco do branco e aplicar aqui, ó. Na verdade, esse branco, ele vai servir como se fosse o reflexo do vaso na maçã. Tá? Ó, direto. Ó, aperta isso aí e vai, ó. Ok? Ok? Vou pegar um pouco de azotência e vou aplicar do outro lado. Da minha maçã. Com a tinta virada pra fora. Tá? Ó. Limpo o pincel. E esfumaça um pouco, ó. Ó. Posso pegar azul e aplicar um pouquinho no centro da minha maçã. Ou verde também, pra escurecer um pouco. Porque fica como se fosse o reflexo. Posso pegar preto também. Aqui, ó. E colocar nesse sentido aqui, ó. Fica como se fosse o reflexo da mesa, né? Dependendo da cor da mesa, na própria maçã. Limpa. Limpa. O branco em excesso. Aplico. Os toquezinhos. Limpa o pincel novamente. Vermelho. Ó. Vermelho aqui, ó. Na parte de trás, lá da maçã, né? Pegar um pincel bem firme. O 482. Gosto muito desse pincel aqui. Gosto muito desse pincel. Ó. 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 Eu não tenho interticina natural aqui. Eu posso pegar o steel. Com um pouco de branco. Fazer isso aqui, ó. Um pouco de steel. Com um pouquinho de preto. Ó. E aí, eu vou começar a fazer alguns detalhes. Dando pinceladas pequenininhas, ó. Agora, pequenos toquezinhos com vermelho francês, ó. A gente pode ir brincando. Pode pegar até um pouco de preto, carminho. Eu coloquei preto com vermelho aqui. Ou carminho, ou alizarinho. Pra fazer tons mais escuros. Ó. 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 Eu peguei um pouco de magenta, gente. Magenta fluorescente. Porque aí eu consigo também brincar com uma luminosidade. Sempre limpando o pincel. Né? Eu peguei essa maçã. O que que eu vou fazer aqui? Mando ela pra cá, ó. Esfregando. Quase que eu copio ela perfeitamente aqui. Mais distorcendo. E esfregando o pincel. Pego essa maçã e coloco aqui também, ó. Pego essa maçã. Eu posso mandar ela aqui pra baixo também, ó. E aí eu já crio Um novo reflexo aqui embaixo, ó. Se eu tenho luz aqui, Né? Eu vou ter luz aqui embaixo. Tô repetindo. Tem azul, tem esse pouquinho ali. Eu posso colocar aqui também, ó. Limpar. Ó. Posso dar essa pincelada aqui também. Né? Pra quebrar. Preto. E aonde que ela encosta, a gente coloca preto. E aí eu crio a sombra Da maçã projetada na mesa. Só esfregando o pincel. Ó. E aí clarify. E aí E aí Tá má life. D aí Tá má could entonces. Tá? dr Rob? É Memphis. Tá? 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 e o carro aqui mas eu vou ter fumaço só posso uma situação tá vendo coloquei aqui e aqui também na flat um pouquinho vermelhinho aqui também um pouquinho vermelho aqui e agora já que eu tenho reflexos aqui tá aqui né aí o que que eu faço manda pra cá e crio o que o reflexo embaixo eu posso colocar um pouquinho de óleo diluente porque eu quero uma coisa bem sutil né então e aí é só uma sensação e aí a e aí e aí e aí limpa pincel eu tenho aqui tem aqui tem isso aqui aqui né o reflexo a luz eu tenho que repetir aqui ó mas eu posso distorcer totalmente e aí e aí eu começo com os acabamentos ó preto e aí e aí e aí também nós temos a sombra né gente o próprio vaso e aí pegando e aí atrás aqui também e aí 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 a gente tem que pensar sempre vários reflexos né gente, vou repetir ele aqui aqui ele vai estar mais ou menos aqui, isso é importante a gente buscar esses reflexos né não vou deixar tão forte aqui eu tenho que criar uma sensação essa aqui é a mesa, posso fazer uma sensação de manchar um pouco a mesa, é interessante eu posso pegar o steel, o steel, posso aplicar um pouquinho aqui, para dar uma nuance nesse escuro meu, posso colocar um pouco aqui só para dar uma nuance nessa mesa aqui, um pouquinho só de estilo isso aqui a gente tem um pouquinho de steel, só para dar os acessões aqui, para dar os acabamento finalizando aqui né 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 e aqui a gente vai depois fazer o reflexo, vamos fazer o reflexo aqui ó é só se sinular aqui ó é bem sutil né é bem sutil né e é bem sutil né né o Não, 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 não.